Eu acho que é um tema super interessante, na medida que a brincadeira, ela permite o que você colocou, um desenvolvimento geral da criança, tanto cognitivo, quanto emocional, quanto social. A partir do brincar, a criança vai se desenvolver nesses aspectos. E quanto é importante os pais permitirem e terem recursos para que essas crianças brinquem. E não precisa de recursos caros. A gente precisa de um espaço, de um parque, de uma corda, de algum brinquedo que essa criança possa inventar, porque criança, às vezes, ela pega uma colher e uma colher vira um avião. É verdade. Então, assim, a criança precisa do lúdico para se desenvolver nesses aspectos, como você colocou, da coordenação motora fina, da coordenação motora grossa, de um crescimento como um todo. É verdade. Não é muito desenvolvimento, né? Tem a coordenação espaço-temporal, quer dizer, vou brincar só aqui, ali na amarelinha que a gente viu, ela tem um limite, é onde ela tem que pisar. Então, a coordenação motora é muito trabalhada através dos jogos, das brincadeiras. E é muito interessante, por exemplo, o raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio. Então, o brincar é aprender da melhor forma que a gente deveria aprender a vida inteira, né? Sim. Brincando, né? Porque quando você está brincando, você está desenvolvendo as funções executivas, que são as funções de lobo frontal. Porque você tem que ter controle dos impulsos, você tem que negociar, né? Igual você vê, quando uma criança está brincando em pares, ela tem que negociar, né? Qual vai ser seu papel, qual vai ser o meu papel. Nesse momento, tem a questão da socialização, da flexibilidade, né? Porque, às vezes, aquele papel que eu gostaria de ser, não é com você naquele momento, né? Tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão, renunciar. Tem todo um trabalho aí psíquico, né? Da criança, para estar nesse brincar. É, com certeza. E desde quando, Fernanda? Desde que o bebê começou a engatinhar no colo? Desde quando a gente já pode brincar com ele? E quais os brinquedos apropriados, digamos assim, para as etapas? É. O brincar, ele é desde que o bebê nasce, né? Assim, até na barriga mesmo, muitas mães já começam a essa relação com a criança através de música, né? Através desse diálogo com a criança. Mas é desde o momento que nasce, né? Quando você olha no olho, quando você brinca, quando você chama a criança, quando você coloca o móvel, né? Que a criança vai seguir ali com o olhar, né? Então, é desde pequeno mesmo. Porque quando ele está na fase que a gente, né? De bebê, ele brinca muito de imitação, né? Tanto é que você vai fazendo tchau, ele começa a repetir e faz o tchau. Então, assim, ele vai imitando o que o outro está fazendo com ele. Quando você faz barulhinho com a boca, quando você vai trabalhando com a criança, é essa imitação. Posteriormente, ele já vai entrar no jogo mais simbólico, que ele é capaz de representar através do simbólico. Então, às vezes, ele pega um... igual ali tem vários círculos, ele pega o círculo e vai brincar que o círculo é um prato e vai colocar comidinha e vai te dar... Roda, né? De carrinho. Roda de carrinho. Então, assim, ele começa a representar o mundo e a conhecer o mundo através do brincar, né? Então, ele imita a mamãe dando comida, né? Então, ele imita o papai dirigindo. Então, tudo isso é um jogo de imitação e também entrando nessa questão do simbólico, né? De representar o mundo adulto. Verdade. E posteriormente... Não, não vou falar. Desculpa. E posteriormente, ele entra nos jogos de regra, né? Que são os jogos que já têm regras estabelecidas e que ele precisa de um controle para estar... Um controle dos impulsos para estar entrando dentro dessas regras, né? Que são os jogos de regras que tem vários aí no mercado. É verdade. E é importante aí a gente ver que ele vai aprender, porque a vida é cheia de regras. O tempo todo a gente vai ter regras na escola, no trabalho, em família. Então, ele já cresce sabendo que existem limites. As regras são limites, né? E isso é muito importante para esse desenvolvimento psicossocial dele, né? De saber se portar e se comportar em sociedade. Aquela velha história que a gente sabe que o meu limite termina, onde começa o do outro. O meu espaço, o meu direito. Então, a brincadeira, ela gera muito aprendizado em todas as áreas, né, Fernanda? E até mesmo a frustração, né? Porque no momento em que tem jogos de regras e que tem uma pessoa que ganha aquele jogo, o outro que perde, né? No momento em que eu começo a brincar, a criança começa a brincar de uma brincadeira. Ele não pode ser um personagem, ele vai ser outro. Então, assim, ele tem que lidar com essas frustrações. Exatamente. Então, ele vai aprendendo através desse brincar a lidar também com as frustrações. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.